Vou tirar a máscara rapidinho para mandar um recado importante para vocês. Meu nome é Vitor Hugo e a partir do dia 23 de abril começou a avaliar o decreto da cidade do Rio de Janeiro obrigando o uso de máscaras nas ruas e nos transportes públicos. Usem máscaras. Protejam-se. Legenda Adriana Zanotto